E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Hoje você perde pro tubarão. Fade se o Edelwell, já que você tem essas manias de perder pro tubarão. Hoje não vai ter desenho. Pode aumentar o volume. Você perde, então assume. Esse é o empenho. Mata o MC patético. São poético. Metsu o gol nos acréscimo. 30 segundos é pouco tempo. Pra quem manda 30 rimas em 30 milésimos. Esse cara no caso não é você. Porque em 30 milésimos, mano, foi o tempo que você fez. Aliás, pra nascer, não me leva mal. Falando um bolão, meu parceiro, cê tomba. Essas tais manias de perder pra mim. Cê quis dar um passo maior com a perna, não é o perna longa. Se pode, cuzão, você vai morrer sozinho. Tá igual o Piu Piu. Não viu frajola, viu caramelo. Eu acho que eu vi um cachorrinho. E disse que é jogada bom que vai fazer o gol nos acréscimos. Mano, eu tô rimando um décimo e nem me estresso. Cê tá ciente, meu parceiro, que agora você vai pedir até uma dó. E não vai ter como ser pior. Porque eu tô vendo você dar o seu melhor. Tá apanhando pra caralho, você é muito fraco. Esse aqui é o Whindersson Nunes, tô batendo igual o Popó. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãs Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Isso não vai ser regredido. Da hora ver você, achei que cê tinha morrido. Porque eu nunca mais vi esse cara, sinceramente nunca mais mandou uma rima rara. O Mike que vem no beat te espanca. Só ganhava aldeia porque era uma criança branca. Aê, cê tá ligado? Eu não me atrapalho. Agora cresceu e é um adulto feio pra caralho. Olha que bacana, parece o personagem do diário de um banana. Aê, vai lá contar a sua história, porque o Mike Z vai acabar com a sua trajetória. Irmã de 3, 2, 1, Irmã! Satisfação da galera da batalha, da onde eu vim, cê sabe eu não posso dar falha, sumir. Aê, Mike, cê acostuma que depois de sucro de fruta cê não é mais porra nenhuma. Rapaz, se liga, agora que eu vou te matar. Era criança e ganhava por isso, cê tá panguando. Só porque eu te espanquei quando eu tinha 12 anos. Aê, homem, cê pode ficar ligado que vai no chão. Aê, moleque, tá ligado que eu vou chegando. Mano, eu vou mandando, vou esculachando. Lembra de suco de fruta, é vagabundo? Cris tá gordinho, a idade tá chegando pra todo mundo. Vamos lá, família! Cor, tu, irá! Vem que outro dia mano te vaiou, e eu repudio os que te vaiaram. Por isso que eu não vou te humilhar, até porque eu já fui humilhado. Como você queria o meu fim, só que no fim todos eles falharam. É porque todos em mim atiraram, é muito feliz que eles não miraram. Por isso que hoje ainda tô aqui, e as ideias não se espalharam. É porque hoje quem gosta do guri, ontem era os que me caçoaram. Por isso que infelizmente, parceiro, as bolas da mente encaçaparam. Hoje eu transformo isso na Yakuza, cê não entende porque eles falharam. Corto o dedo dos que me apontaram, e mando todos pra bala. Se você não é capaz de entender, nem fala nada, sua mente se cala. Não, não, eu não vou me calar. Se eu quiser subir na vida, mano, eu vou ter que falar. Realmente me vaiaram, e mandaram mal. Mas eu continuei rimando porque eu sou profissional. Eu não tenho nada a ver com a atitude alheia. Se eles me vaiaram, fizeram coisa feia. Mas eu tive que voltar pra aldeia. Pois a força do meu sonho é maior do que a vaia de que odeia. Mas eu não tô nem aí, eu tô provando pra todos que eu sou MC. E os que me vaiaram, queria estar aqui. Tiveram que me vaiar, pois não conseguem aplaudir. Satisfação ao meu oponente. Só que eu, que não sabe que é sem intervalo. Satisfação. Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo. Já sei lá em São Paulo. Isso que cê fala, eu sou que nego, sou a cara dessas ruas. De todas as esquinas, dentre várias rimas. Na cor já ouvi muitas melhores e piores do que as suas. Igual muitas melhores e piores do que a minha. Só que infelizmente, sabe que cê tá sem ideia. Eu vim direto lá do sorteio, mostra que os melhores MCs da aldeia tão na plateia. Eu não faço muque, eu não uso look. O Facebook, eu não sou bico. Mas eu guimo tipo um aerolita e foda-se o seu truque. 3, 2, 1, rima! Perguntei da sua ideia, mas achei ela velha. Tá ligado que a minha saga continua. Os melhores MCs que rimam na aldeia. Não, tô na plateia, tô espalhado pela rua. Eu vou te falar como é que fica. Tá ligado que nós edifica. Pra mim cê não passa de um otário. Toda hora esses caras querem citar o meu codinome. Sim, eu sou a cara de São Paulo. Dane-se, quer falar que vai afundar ela. Tá ligado que o pé do bate deixa mudo. Minha cara já tá afundada aí em São Paulo. Eu sou a parede, eu sou o asfalto, eu sou o céu, mano. Eu sou tudo. Eu te bato e agora você sai daqui. Eu sou o chão, eu sou a parede e o teto. Eu sou a alma dos MCs. Cê é 90, eu tenho 30 pra mudar de vida. Eu faço isso, eu honro na batida. Sabe por que, parceiro? É a iniciativa. Parceiro, você volta e eu que acabo com a sua vida. E aí? Cê sabe bem, então pode pá. E você vai ter se arrependido até de voltar. E aí, parceiro? Sabe por que que isso é um fato? Me diz a sensação de tá embaixo do meu sapato. E aí? Cê sabe bem que eu vou ter que te bater. Que agora eu vou além. Sabe por que? Esse que é o rap. Cê é 90, eu 90S. Sempre preferi buncap. Aé? Debaixo do seu sapato. Legal essa rima, isso pode ser um fato. Mas só do povo fica cabisbaixo. O povo diz, a revolução vem de baixo. Aé? Aé? Entendi essa sensação. Escuta a emicida que eu mando no free. Não tô voltando. É o retorno de quem sempre esteve aqui. Por isso que pra mim você é o mané. Hoje eu vou morrer sozinha de cachorro. O ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Tipo pra ti. Já foi, já foi. Já foi. A cara dele também tá enorme, não tá ligado. Tá achando que tá bacana. Ouro legal, não é da uruguaiana. É uruguaiana que esse bagulho é falso. Não é uruguaiana, é 25 de março. É uruguaiana, joio não te destrói. Dá colori e paga de playboy. Tá esquisito meu mano esse look. Tá achando que a 2016 virou Jayalook. Vai tomar no cu e vai voltar pra casa de... Tá ligado. Então vamos. Rivaldo 3, 2, 1... Eu que sou o Jayalook ou sou incompetente. Não, Bru, o filhote de pombo na minha frente. Vamos, sabe que você é um escrocco. Filhote de pombo só cai em cabeça dos outros. Não faço nada de bom na sua autoestima. Por isso que hoje você não tem disciplina. Ficou desanimado 30 segundos na autoestima. Não sabe fazer mais do que do acima. Aí não tem como. Você não tem construção. Só sabe zoar a aparência do irmão. O ouro é falso sim. E você percebeu? Só que eu orgulho. Porque ele é falso, mas é meu. Você tem o ouro. Isso é um escrocco do povo. E o meu orgulho de ouro. Vou explicar de novo. Agora eu vou rimando e eu tô na frente do povo. Que eu vendi no ferro velho pra comprar meu ouro novo. Sinceramente menino eu te acho babaca. Sabe que com sua rima você não me ataca. Você veio com cigarro, só que você não contra-ataca. Espero que você não traga sua rima fraca. Sabe, pode ter certeza que você dá falha. Algo no pulmão é a pior coisa que vai acontecer. Pior do que essa batalha com o Kunt. Sabe que você não vai avante. Por isso que você é irrelevante. Hoje Lili vai chorrer. Lili, Lili, trouxe sangue. Por isso que agora você perde o povo. Passou isso, você vai ser muito bem. Hipi, campeão, o meu compromisso. Você fala que não. Você fala que não. Contra o Kunt ou o Brunão. Não importa a personalidade. Hoje o seu crânio para no chão. Esse flowzinho é uma velha. Eu por isso te falo que você está sem sorte. Eu não trago um cigarro para o mão. Hoje eu vi só para tragar sua morte. Você não está entendendo nessa fita. Eu te explico que é sem suporte. Kunt não é mais o rei da aldeia. Você já perdeu para o rei lá da norte. Então... Tá achando que sua rima é piasco? Você acha mesmo que você rima muito. Só que para mim você está no fracasso. Até porque eu te explico agora. Como que a minha linha é show. Kunt você está ultrapassado. Prefiro a Lívia que no Spitflow. Tá ligado que eu te humilho? Sai da batalha, moleque. Já está na hora de você fazer filho. Até porque eu te roubo. Sabe por que no barco nós conduz? É melhor você fazer free. Porque na sua rima você não reproduz. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. Eu sou o HDK.